Sábado! Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Bora se arrumar pra passar um sábado maravilhoso de muitas vendas. Já tô aqui passando o meu protetor solar, um costume que eu adquiri na gravidez e não fico mais sem. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Sábado, hein, galera? Sábado, hoje é dia de o quê? Hoje é dia de vender presente, né? Quinta-feira eu já falei, comecem a divulgar os presentes, comecem a divulgar os presentes, porque final de semana é assim, é correria, correria. E agora, mais do que nunca, é hora de divulgar seus presentes. Gente, eu gravei um vídeo, vai ao ar semana que vem, que é um vídeo falando o que a gente pode fazer em abril pra vender mais no Dia das Mães. E uma das coisas que você pode começar já a fazer agora pra vender mais no Dia das Mães é já começar a divulgar seus presentes. já começa a divulgar. Não é que você vai divulgar presente do Dia das Mães, você não vai fazer isso porque você não é louca. Olha, a Bia já vendeu oito presentes hoje, gente, nove e meia da manhã, aqui pra mim é nove e meia, e a pessoa já vendeu oito presentes. Você não vai divulgar presente do Dia das Mães agora, que ninguém vai comprar presente pra mãe agora, tá? Mas você tem que divulgar os seus presentes, os presentes que você já tem na sua pronta entrega, pra lá em maio a cliente lembrar que você vem te comprar com você. Entendeu? A hora de divulgar é agora. Vou me maquiar, porque, né? Ixi, travou meus comentários. Aí. Ninguém merece. Já atendi dois clientes hoje com essa cara e ninguém merece, né? Eu vou usar essa... Gente, essa base é maravilhosa. Estou amando usar essa base, ó. É a Make B, de... Que tem ácido salicílico. Ela é muito boa. Camila, link dos stories está dando erro. Do... Do grupo? Mas tem gente que tá entrando. Será que não é o seu? Tenta sair e entrar de novo. Porque eu acabei de olhar e tem gente entrando ainda no grupo. Camila, seu curso do Dia das Mães, se eu comprar, posso assistir quando eu quiser? Você pode assistir pro resto da sua vida, tá? Ele é vitalício. Você pode assistir pro resto da sua vida. E sim, gente, as vagas estão abertas. Tem link na... Na Bill. Ó, a cor da minha base é a 150, tá? E ela ficou bem próxima, assim, ao meu tom de pele. Meu espelho quebrou. Vou ter que ficar segurando aqui, ó. Essa base é muito boa. Ela tem uma cobertura muito bonita. A minha pele é bem cagada, então ela... Ela deixa bem bonita a pele, bem... Olha a cobertura dela, gente. Como é uma cobertura bonita. Ó. Adoro o curso vitalício. Ai, gente, olha, vocês me desculpem. E me desculpem se alguém que tá aí online faz isso. Mas pra mim, o absurdo do absurdo é você comprar um curso e ter que ficar renovando ele. Tá? Assim, minha humilde opinião. Você compra um curso, o curso é seu, uai. Ah, é porque aí tem atualização e tal. Então você não faz atualização dele. Agora, tipo assim, eu acho... Não acho bacana, não. Tipo assim, você compra... Igual... Cara, comprei o curso da Valesca Bruse em 2000... 2021. Logo quando eu comecei a querer trabalhar com marca digital e tal, eu comprei o curso da Valesca Bruse. Cara, 12 de 160. Acho que ficou uns 1.800 reais. Parcelei no cartão de crédito, sofrido, comprei. Terminei de pagar o curso, né? Deu um ano. Não tenho mais acesso ao curso. Aí, tipo assim, tem um milhão de aula lá que eu não consegui assistir porque... Era muita aula. Muita, muita, muita aula. É... E não consegui terminar de assistir. Tipo, eu paguei 1.800 reais no curso porque eu não terminei de assistir. Então, tipo assim... Sei lá, eu acho... Aí fala, igual isso, mas aqui tem atualização e tal. Então não faça atualização, né? Tipo, deixa o curso lá do jeito que ele tá, mas deixa a pessoa assistir quanto ela quiser. Bom, essa é a minha humilde opinião, né? Essa é a minha humilde opinião. Então, por isso, todos os meus... Ó, olha que linda a cobertura dessa base, gente. Olha. Que linda. Sublime Perfumaria. Muito obrigada. Comprou um selo. Linda, obrigada. Olha a cobertura dessa base. Linda, né? Tá? Então, gente, todos os meus cursos, todos os meus aulões, tudo é vitalício, assim. Eu não... Mas aí é aquela coisa também. Tipo, assim, a pessoa não pode exigir atualização, né? Que aí a gente também tem que ser... Tem que ser justa, tem que ser coerente, né? As únicas pessoas que ganham atualizações de graça, sempre, são as alunas do curso mesmo. Quando eu tinha o meu curso Viver da Venda Direta, porque todos os aulões, essas coisas, eu não cobro das alunas, né? Então, tipo assim, quem é aluna do Viver da Venda Direta, sempre vai ter os aulões que eu faço. Aí compensou. Esse corretivo... Ai, gente, uma maquiagem é uma maquiagem, né? Eu não vendo mais o meu curso, o completo, né? O Viver da Venda Direta. Eu não... Eu não trabalho mais com ele. É o full cover da LP Beauty, ó. Maravilhoso. Camila, acho que tô fazendo errado em fazer os presentes primeiro e depois colocar preço. Tô sem tempo. Não, mas como que você vai colocar preço num presente que você nem sabe o que você usou? Você tá certa? Você tem que fazer o presente primeiro, ver quanto que ele saiu de custo pra você, quanto que foi cada detalhe. Aí sim, você vai colocar o preço, tá? Você tá certíssima. Como que você vai... Né? Pra você colocar o preço, você tem que... Saber o que que você usou. Né? Concordo com a sua humilde opinião. Ai, gente, minha humilde opinião. Usar um pozinho. Eu passo bastante pó. Fiz todo de uma vez e agora estão prontos, hein, pra eles? Então, bora precificar, né? Não é divulgar. Vai perder tempo, não. Ó, você tá aqui? Você devia estar precificando seus kits. Sua prioridade é vender, garota. Aí você precifica a China Live, pra você não sair daqui também. Camila, seu curso das mães tem precificação? Tem. Tem aula de precificação, desmembramento de kit. Ele é bem completo, tá, gente? O curso do Dia das Mães. Bem completo. Juro. Por R$57,90, né? Vocês não acham lugar nenhum. Eu, se eu quisesse estar rica, eu já tava rica, tá? Porque esse curso, no mínimo, valeria uns R$300,00. Pra baixo. Mas tá R$57,90. Igual, ó, o que eu falei, esse negócio de marca digital, né? Falando da Valesca Bruze, falando que quem quer dar um tempo de... dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Ela tá grávida. E, assim, eu tenho certeza... Quem acompanha aqui a Valesca Bruze e tudo mais... É... Sabe, o curso dela era mil e pouco, R$1.600,00 e tal. E ela fazia milhões em cada lançamento. Só que eu tenho certeza que ela não vende mais tudo isso. Certeza. Porque ninguém mais compra curso de mil e pouco, gente. Isso não existe mais. Na pandemia, o povo comprava, né? Porque queria fazer dinheiro de casa e tal. Hoje em dia, ninguém faz mais. E aí, ela começou a fazer cursos mais baratos, né? Tipo, ela começou a fazer aulão também, aquelas... Não, mas ela tem uns cursos mais baratos e tal. E agora, sabe o que ela fez? Ela tá grávida, né? Ela tá pra ganhar já o bebê dela. Ela... Abriu um perfil do Instagram privado pra quem quiser acompanhar a bebê dela que vai nascer, esse final da gestação e tal. Cara, ela cobrou R$100,00. Acho que é R$97,00. Então, tipo assim, a pessoa já fez dinheiro, entendeu? Então, o digital... Claro que ela tem vários seguidores e tudo mais. Mas o digital, gente, tá aí pra gente aproveitar pra ganhar dinheiro. Sabe? Olha, tira... Eu falo isso sempre. E eu vou continuar falando. E vocês que lutem, porque eu vou continuar falando disso. O digital tá aí pra todo mundo ganhar dinheiro. Não existe esse negócio, gente, de tipo assim... Ai... Essa crença limitante... Ó, o blush bronze 47 da Natura que eu amo demais. É... Ai, que... Que eu vou ganhar dinheiro e tá errado, que não sei o quê. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro, gente. Muito pelo contrário. A gente quer ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa. Com dinheiro a gente consegue dar uma vida melhor pra nossa família. Dar mais segurança. Dar mais conforto. É... Fazer coisas. Realizar sonhos. O que é errado? É você... Oi, meninas! Tudo bom? O que é errado? É você... Mentir. Você enganar. Né? Tipo assim... Você falar uma coisa e fazer outra. Isso é errado, né? Isso é errado. Você... É... Enganar, mentir, utilizar de uma mentira pra vender alguma coisa. Isso é muito errado. Isso eu não concordo de jeito nenhum. Agora... Ganhar dinheiro licitamente, gente, para. A internet tá aí pra isso. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Você pode se afiliar. Em todos os sites hoje praticamente tem afiliação. Então... Se afiliem nos sites. Amazon. Eu falei, cara, se vocês me pedirem link de papel higiênico, eu vou enviar um link de papel higiênico comissionado, entendeu? Pra ganhar dinheiro. Porque, né? É assim a vida. Ainda mais agora que eu tenho um filho pra criar, gente. Meu Deus do céu. Então... Se afiliem. Busquem formas de ganhar mais dinheiro. Licitamente, né? Obviamente. Porque... É bom. Ganhar dinheiro é bom. E todo mundo quer ganhar mais. Né? Então... Ó. Máscara de sobrancelhas da Avon. Nossa, gente. Olha. Uma... Não. A Amazon é infinitamente melhor do que a Shopee. Não tem nem comparação. Tanto de comissão, quanto de... É... Entrega. Entrega. Gente, eu tô com um pedido da Shopee que eu pedi faz um mês. E até hoje não chegou. E é aqui do Brasil. É um absurdo o negócio desse. Juro. É um absurdo. Então, assim. A Amazon é muito melhor. Só que a Shopee tem mais coisa que a Amazon. Coisas que a gente usa. Tipo, fita de cetim. É... Caixinha. Essas coisas. É difícil achar na Amazon. Você acha mais na Shopee. Né? Infelizmente. Porque se tivesse na Amazon... Eu só adquiria a Amazon pra vocês. Com certeza. Eu ia ganhar... Ui! Sua luz travou aqui. Eu ia ganhar mais. E vocês iam ter mais rápido. Eu compro coisa na Amazon. Chega em dois, três dias. A Shopee tá chegando em um mês, cara. Não. Gente. Eu recebi uma encomenda. Eu nem sei se a Milena tá aqui. Uma super querida. Lá do interior de São Paulo. Fez uma encomenda comigo de umas lembrancinhas pro aniversário da mãe dela. É... E ela é numa caixinha, assim, de acetato. Uma caixinha que eu não tenho. Nunca trabalhei com ela. Vai ser a primeira vez, né? Que eu vou montar essa lembrança. E ela fechou comigo. Eu tenho umas duas semanas ou mais que ela já fechou comigo. Essa lembrancinha. E eu pedi pela Shopee pra fazer. Gente, não tá nem perto de chegar ainda aqui. Faz duas semanas. Duas semanas. Eu tô tipo... Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar ontem no Mercado Livre. Porque a do Mercado Livre vai chegar segunda-feira. Pra eu já começar a fazer. Porque eu preciso terminar essas lembrancinhas urgente, né? Pra já entregar. Porque é pra um aniversário. Então tem prazo. É... Tive que comprar no Mercado Livre. Gastar mais dinheiro. Pra chegar a tempo de eu fazer as minhas coisas. E aí quando chegar do Shopee eu vou ter que devolver. Vou ter que pedir reembolso. Porque... Meu Deus do céu, gente. É um absurdo isso. Isso é mesmo. Ó, eu vou usar esse gloss da Nina. Amazon é top. Comprou maciante creme dental. Gente. Certeza. Pra você revender. Eu não sei qual que é o melhor. Tá? Amazon Mercado Livre. Porque eu não vendo. Então eu não sei te dizer. Agora pra se afiliar. É só. Amazon Mercado Livre. Ainda não trabalho com afiliação. Pelo menos até onde eu sei, tá? Podia ter, né? No Mercado Livre também. Porque o Mercado Livre é super rápido. Eu acho lindo esse gloss. Ele só tá... Meio mole. Ó, gente. Eu tô na loja. Como vocês podem bem perceber, né? E pra quem nunca assistiu live minha. Quando chega cliente eu tiro o áudio, tá? Então se do nada a live ficar muda. É porque chegou cliente. Aí eu tiro o áudio, tudo. Aí quando o cliente sai da loja. Eu volto pra live, tá? Inclusive eu já vendi hoje, gente. Graças a Deus. Eu já vendi dois perfumes masculinos. Pro mesmo cliente. Ele levou um arbo intenso. E um coffee. Levou os dois. No débito. Glória a Deus. E um shampoo da Natura. Foi pra outra cliente também. E eu tô sem perfume masculino, gente. No ciclo 5 do Boticário vai ter algum perfume masculino na promoção? Não dei uma olhada ainda. Tô sem nada. Eu tô com, ó. Eu tenho um Malbec. Um Men. Um Celebre. Um Men Seduction. Um Eudora H. Pulse. E só. Só. Tipo. Cara, é... É muito pouco, assim. Pra minha realidade aqui da loja, sabe? Essa semana... Eu não sei o que que deu nos clientes. Sim, os clientes estavam tudo doidos pra comprar perfume masculino. Feminino essa semana? Não, eu vendi. Eu vendi três perfumes... Não, eu vendi quatro. Quatro perfumes masculinos, femininos, essa semana. Agora, masculino eu vendi um monte. Vai ter Malbec. Ah, vai ter Egeu. Ai, que bom. Tô precisando de Egeu. Tô precisando de Egeu. Ontem eu vendi o beat, o último beat que eu tinha. Então, é que da Natura... É... Pra mim é difícil vender perfume da Natura. Tanto... Por isso que eu não tenho investido... Eu invisto mais nos perfumes do Boticário. Porque eu não posso expor. E cliente quer ver, né? Tipo assim... Ainda mais perfume. Eu quero deixar os perfumes expostos. Aí eu não consigo fazer isso porque eu não posso na Natura, né? Então... Eu acabo nem investindo. Acabo nem investindo. Em perfumaria da Natura. Na verdade, ontem eu vendi um caiaque. Então eu tenho que repor. Porque eu acho que eu tenho só mais um. E caiaque não dá pra ficar sem. E eu vou comprar o Natura Homem. Que vai ter aquela promoção, né? Eu vou pedir... Não vou pedir muitos, não. Talvez eu peça só uns quatro. Eu vou usar a máscara de cílios agora. É... Então isso eu preciso ver. Preciso ver. Hoje não vai dar porque eu preciso urgentemente gravar. Gente, eu tô tão orgulhosa da minha pessoa. Vocês me valorizem. Porque, olha... Não é fácil fazer tudo o que eu faço. E ainda tá aqui fazendo live com vocês. É... Eu tô gravando todos os dias. Todos os dias. De dois a três vídeos. Por quê? Porque abril vai ser muito tiro, porrada e bomba. Não sei como é que vai ser. Se eu vou ter tempo de gravar vídeo ou não. Então eu já tô deixando pelo menos os vídeos de abril. Eu quero terminar março com... Pelo menos até o dia 20, mais ou menos. É... Os vídeos de abril gravados, assim. Porque... Pra eu conseguir ter conteúdo. Senão, é quase certeza que eu não ia conseguir gravar os vídeos, né? E aí vocês vão ficar sem vídeo no YouTube. E aí vão ficar... Camilo, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Então eu tô, assim, me virando em mil. E... Por que eu tô falando disso? Esqueci por que eu entrei nesse assunto. O que eu tava falando? Não lembro. Eu demorei muito tempo pra conseguir essa máscara. Foi no Mercado Livre que eu achei. Camila, tu não vende perfumes da Eudora? Vendo. Eu tenho o Eudora H, um Pulse. E eu acho que eu tenho um Voyage. É, eu acho que eu tenho um Voyage. Mas a minha venda maior e a minha procura maior são os perfumes do Boticário, assim. Impressionante. Deixa eu passar aqui um rímel. A cabeça da mãe. Ai, gente. Camila, aprendi muito com você. E ainda aprendo. Hoje em dia vendo muita cesta. Ai, gente. Eu falo, trabalhar com presente? Olha, eu acho que eu vou comprar um gravador e pedir pra esse gravador ficar falando. Trabalho com presente! Trabalho com presente! Trabalho com presente! É... Porque faz diferença, cara. Faz total diferença. Como faz pra comprar seu curso de mães? No meu destaques tem uma bolinha escrito curso. Aí lá tem. Você consegue comprar. Ou nos meus stories, eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tá o link nos meus stories que eu postei ontem. Nossa, gente. Ontem eu vendi muito presente. Vendi muito presente ontem. Graças a Deus. É... Eu vendi aquela cesta de... Da vó. Vocês viram que coisa linda que ficou aquela cesta? Da vó. Até comprei mais daquele kitzinho. Ó, aquele kitzinho eu paguei R$16,90 na Shopee. Uma almofada mais uma necessaire. Vendi no custo... No... Na cesta por R$30,00. Top! Já tive aí uma boa margem de lucro. É... Em cima. É... Tem coisas, gente. Olha, eu vou ser bem sincera. Antigamente, eu não cobrava... Eu não adicionava lucro... Em cima dos meus... Itens, acessórios, essas coisas que eu colocava nas cestas. Então, por exemplo... Esse kitzinho... Antigamente, eu colocava por R$16,90. Tipo, ah, foi o preço que eu paguei e tal. Eu quero vender kit mais barato e tal. Vou colocar pelo mesmo preço. Então, sempre fiz isso, assim. Eu colocava pelo mesmo preço. Mas, agora, eu tenho mudado um pouco o meu pensamento, assim. Eu tô adicionando pelo menos um pouquinho, sabe? Não tô, tipo, colocando muito. Mas um pouquinho. Então, por exemplo, as canecas... Vou colocar por R$25,00. Esse kitzinho, né? Que eu paguei R$16,90. Eu vou colocar por R$30,00. Eu poderia até colocar por R$25,00. Mas eu vou colocar por R$30,00. Porque ele é muito lindo, né? Porque, pô, cara... A gente tem todo o trabalho de pesquisar. Tem o trabalho de pesquisar. Tem o trabalho de pagar antecipado. Investir, né? Assim, é muita coisa, né? Que a gente tem que fazer. Tem que se preparar. Tem que, enfim. Então, eu falei... Ah, não. É justo eu lucrar um pouco em cima, assim. E aí, eu tenho feito isso. E aí, como eu tenho buscado muita promoção. Eu tenho buscado muita coisa diferente. Ainda assim, os meus kits conseguem ficar num preço legal. Então, por exemplo. Aquele kit de ontem. Saiu por R$110,00. Cara, saiu muito barato. Sabe? Tipo, foi... Aquele kit. A cesta. Hidratante da Natura. E dois sabonetes da Jiquiti. Por R$110,00. Ficou muito bom o preço, né? E eu lucrei pra caramba, sabe? Consegui ter uma boa margem de lucro. Então... Eu tenho feito isso. Inclusive, ontem. Quem tá no grupo aqui do Telegram. Ontem no grupo Telegram. Eu não lembro quem foi. Mandou uma cesta que ela montou. Coisa mais linda. Gente, eu encho de ar mesmo. Pra ela ficar grossa. E aí, o rímel fica mais bonito. Seca mais rápido? Seca mais rápido. Mas eu prefiro assim. Porque aí o rímel fica bem grosso. E os cílios ficam bem volumosos. Tá? Porque tem bastante gente falando aí. E eu chuncho mesmo. Pego. Porque ele fica bem grosso. É... O que eu tava falando? Ah, tá. Uma... Um kit lindo que ela montou com uma carteira. Aí eu falei... Cara, vou comprar carteira. Já... Minha cabeça já... Vou comprar carteira. Fui e comprei umas carteiras lindas pela Shopee ontem. Paguei 10 reais. Gente, ela é linda. Linda... Ah, eu vou mostrar uma foto pra vocês, ó. Olha essa carteira que linda. Por 10,92. É... Eu vou colocar ela no kit. No mínimo por 20. Se duvidar, até por 22. Porque... Ela é muito bonita. E vai... Vai chamar atenção. Né? Ainda mais essa... Ainda mais tipo assim... De... De mãe, né? Eu acho que tem tudo a ver esse kit. Tem tudo a ver essa carteira. Então eu comprei várias. Várias, várias... Assim, várias assim. Acho que eu comprei umas... Dez. Pra ter assim uma de cada cor. Pra colocar nos kits. E uma coisa que eu comprei ontem. Que vai ser a primeira vez. Que eu vou trabalhar dessa forma. Não sei como é que vai ser. Vai ser uma experiência. É... A cada ano eu já falei isso pra vocês. Que eu quero trazer coisas diferentes. Eu quero inovar. Eu quero... Né? Enfim. Eu comprei... Bolsa. Vocês acreditam? Comprei bolsa. Depois eu deixo o link nos stories. Que aqui não dá pra mandar link. Tá? Eu... Eu... Me lembrem. Se vocês esquecerem, me lembrem que eu coloco. Mas eu coloquei lá no grupo do Telegram também. Então depois vocês entrem no grupo do Telegram. Que tá bem legal. As meninas estão assim... Nossa, maravilhosas. Várias dicas. Super legal. É... Comprei bolsa. Comprei bolsa. Gente, nunca trabalhei com bolsa. A ideia não é vender bolsa aqui na loja. Tá? Até porque eu não tenho espaço aqui pra... Pra... Expor as bolsas. É... Mas eu comprei. Comprei quatro cores. Eu paguei 35 reais. Eu não tenho foto. Mas depois eu deixo pra vocês o link. É... Por 35 reais. Deixa eu passar meu rímel aqui, senão... E eu vou colocar no kit por 60. Gente, ela é linda. Linda, linda, linda. Pelas fotos do... Das avaliações. Todo mundo falando super bem. Ai, porcaria. E aí, sabe o que eu achei legal? Pra colocar na cesta grandona. A bolsa vai dar volume. Né? A bolsa vai dar um tchan. Então eu acho que vai ficar muito, 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 muito legal. Tô super animada. Não vejo a hora de chegar. Pena que pela chupi demora 30 anos e 50 dias pra chegar. Porque eu já queria montar hoje, assim, sabe? E aí vai ser mais diferente ainda. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que no Natal... Peraí. Deixa eu passar embaixo e parar de falar, porque senão eu vou... Borrar tudo. No Natal, eu inovei. Voltei com as caixinhas, né? De acetato. Eu já tinha trabalhado com caixinha de acetato lá em 2021. Aí eu parei. Aí voltei ano passado e deu muito certo no Natal. Fez muito sucesso. Por quê? Porque foi algo diferente que eu trouxe, né? Como no dia das mães do ano passado. Eu já trabalhei com pelúcia. Eu já trabalhei com caneca. Já tinha cestas. E deu muito certo. Eu vou continuar. Obviamente, porque em time que tá ganhando a gente não mexe. Mas vou fazer alguma coisa diferente também. Vou mudar alguma coisa. Vou... Sei lá. Entendeu? Então, achei muito legal a ideia da carteira e da bolsa. E... Ai, tô super empolgada, gente. Tô super empolgada. Não vejo a hora de chegar. E montar kits lindos e maravilhosos. Pronto. Chega de rímel. Tá, então, gente. Fica até essa dica aí, ó. Pra quem falou assim. Ai, Camila, vai entrar tudo ar dentro da sua... Sua máscara. Eu chuncho justamente pra entrar ar. E ela ficar mais grossa. E aí, enquanto ela tá grossinha. O rímel fica... Ó, olha o volume que dá. Por quê? Porque o rímel tá mais grossinho já. Ele já tá mais grossinho, mais espesso. Então, ele dá mais volume. Sem ficar com aquele aspecto de teia de aranha. Tá vendo? Fica bem bonito. Como eu uso muito rímel... É... Eu uso muito, assim, porque eu adoro. Não dá tempo dela secar tanto, entendeu? Seca mais rápido, porque entra mais ar dentro. Mas como eu uso muito... E eu gosto desse efeito volumuzão, ó... Pra mim compensa, entendeu? O link eu vou deixar nos stories depois. O plano da Tom que eu uso é o Brother. É... Onde eu posso ver a cesta da avó? Nos meus stories. Como participar do Telegram. Tem link nos stories. Quero fazer seu curso. Camila. Ai, obrigada pela confiança. É... Tem link nos destaques, tá? Nos destaques tem o link do curso do Dia das Mães. O Viver da Venda Direta eu não trabalho mais, tá? Eu não tenho mais ele. Mas o das mães ainda tá pegando. Ainda tem. Camila, o que você achou do kit de algodão? Achei bem... É... É bom. É bom porque algodão é fácil de vender. É uma fragrância fácil de vender. É... A única coisa é que, tipo assim, eu não tenho saída de body spray. Não vendo body spray. É muito difícil. Então acaba não compensando pra mim comprar o kit. Como faz pra mudar o plano da Tom? Dentro do aplicativo você consegue mudar, tá? Camila, eu preciso de panelha de estoque. Monta e coloca pra venda. Ai, gente. Aí depois eu fico vendendo, aí... Ai, só vende. Vendo mesmo, eu vendo mesmo. Tô aqui pra vender, ó. Tô zoando. Mas eu vendo. O brother tá muito caro pra migrar. É, mas ele é o melhor plano. Por isso que ele é um pouco mais caro. Mas muda pro giga. Se você não pode o brother, o giga, ele é um dos melhores também. Tá? Mas o das mães, o curso é completo? O das mães é focado no dia das mães, né? É que o curso, quando eu vendi o viver da venda direta, ele tinha gestão financeira, ele tinha gestão comercial, ele era mais completo, né? Esse do dia das mães, ele é focado em dia das mães. Então, tem o aulão do dia das mães, tem o módulo de presente, tem o planilho de precificação, tem o módulo do Instagram, o desafio do Instagram. Mas ele é focado pro dia das mães, tá? E tem técnicas de venda. Mas o curso dia das mães, ele tá maravilhoso. Por R$57,90, gente. Pelo amor, né? Pra fazer o curso, tem que baixar algum app? Você pode baixar o app da Hotmart, que é mais fácil pra assistir, mas não é obrigatório. Tem precificação no curso? Tem... Camila, meu ramo é acessório, e ontem já comprei uns caixotinhos e uns ursinhos pra montar kit de presente na loja. Ai, que legal! Depois me marca, que eu quero ver. Camila, eu só vendo jequiti. Aqui as pessoas ficam pedindo pra experimentar os perfumes, daí fica difícil quando está embalado nos presentes. Tem dica? Tem a demonstrador. É um investimento, tá? Não tem comparação o quanto que eu vendo um presente quando ele tem demonstrador. É um investimento que eu faço. Eu sei que, principalmente, quem está no começo, ele é um investimento mais alto, né? Principalmente quem está no começo, é um investimento mais alto, só que ele faz total diferença. Começa aos poucos. Eu não tenho... Eu não comprei todos os perfumes de uma vez. Vinha uma promoção muito boa, eu comprava um... Por exemplo, agora na Natura, vai ter o Natura Homem, que se eu não me engano, é compre um e leve outro. Vende um a preço cheio pra pagar o custo do outro que você vai abrir pra demonstrador, sabe? A gente tem que aproveitar as promoções, principalmente, tipo assim, boticário, que é mais caro. A gente tem que aproveitar as promoções, porque faz diferença ter demonstrador, gente. Faz diferença. Vamos ver, vamos ver. O Ultra é o mesmo que o Brother? Sim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Camila, qual perfume da Eudora você vende mais? Feminino, eu acho que é o Velvet Cristal. Eu vendo super bem o Velvet Cristal. É um perfume que eu sempre tenho que ter. E masculino é o Eudora H. Eudora H e Eudora H Aqua. Gente, eu não consigo mandar link aqui, tá? Então, assim, vai, tem nos destaques. Depois você clica aqui, vai no meu perfil, tem uma bolinha, assim, no meu perfil. Aí tem uma bolinha escrito curso. Aí você clica lá e tem o link, tá bom? Que que não adianta. Camila, já comprei cesta, papel de seda, laço, produto, agora é só montar os kits. Bora. Oiê! Camila, live vai ficar gravada? Gente, sim, todas não, mas grande parte das minhas lives eu salvo, principalmente depois eu jogo no YouTube. Eu prefiro milhões de vezes assistir as coisas no YouTube do que no Instagram. Então, por isso que eu jogo lá. Pra monetizar também, porque eu não sou besta. Mas também porque eu sei que tem muita gente que prefere assistir pelo YouTube. Porque no YouTube você coloca no 2, na velocidade 2. Você pode pausar e voltar a assistir no mesmo lugar depois, né? Então, depois eu jogo lá, tá? Celebre. Celebre é maravilhoso pra montar presente, tá? Eu não vou comprar porque eu tenho bastante aqui que eu peguei na última promoção. Mas ele é maravilhoso porque ele é barato. Aquele kit, gente, tá 100 reais, se eu não me engano, né? Um perfume hidratante do Boticário. Dá pra colocar numa cesta por 150, 160. Cara, pro Dia das Mães é perfeito. Perfeito. Camila, você acha que gravar a Store faz diferença? Miriam, ou Miriam. Acho que é Miriam. Me fala você. Me fala você. Você compraria de uma loja que não tem nenhum Store, não tem Feed, que não tem nada? Existe formas de vender sem aparecer? Existe. Mas não é a minha área de atuação. Não sei te falar como fazer isso, porque eu não tenho essa... Não é a minha área de domínio, digamos assim. Tá? Mas existe como? Existe. Agora, pra mim, eu acho que faz muito mais diferença. Traz muito mais conexão. Traz muito mais engajamento quando você grava Stories aparecendo. Ah, eu tenho vergonha. Nananananananananana. Cara, mostra o produto. Assim, ó. Filma o produto. Você não precisa aparecer. Mas filma o produto. Fala do presente. Filma o presente. Sabe? Pra mim, faz total diferença. Total, tá? Camila, você tem outros cursos? Eu tenho, mas eu não trabalho mais com eles. Hoje, o que eu tô trabalhando é do Dia das Mães. O Viver da Venda Direta eu não trabalho mais. Vamos ver o que mais tem aqui. Camila, faz um vídeo com aqueles mini perfumes da Jekiti. Já gravei, gente. Já tem vídeo. Daqui a pouco sai no canal. Daqui a pouco. Mas eu já gravei montando, tá? Os kits. Eu não compraria. Uma olhada falou assim que não compraria nada. É, eu não compraria também. Camila, como está a loja? Tá com muitas cestas? Ainda não. Tá com bastante kit de caixinha que eu montei bastante nesses últimos dias. Mas cesta não tá com muita, não. Porque ainda não chegou as cestas que eu pedi. Mas assim que chegar, começo... Estava querendo trabalhar só com as caixas de acetato esse ano. Não comprar cestas. O que você acha? Gente, muito importante isso. Olha só. Eu não sou dona da verdade, né? Eu não sou dona da verdade. O que eu sempre falo pra vocês é... Adapta pra realidade de vocês. Faça com o que você pode hoje. E faz o teste. Tudo é teste. Tá? Pra mim, as cestas fazem total diferença. Por quê? Porque as minhas clientes já acostumaram a comprar cesta. Então, por exemplo, eu tenho kit na caixinha de acetato. Mas tem cliente que prefere a cesta. Então, hoje eu trabalho com os dois. Eu trabalho com a caixinha de acetato e trabalho com as cestas. Mas você tem que fazer aquilo que você pode. Se você não pode comprar cesta esse ano, faça as caixinhas de acetato. Entende? Faça dessa forma. Aí depois, se você... Se Deus quiser, você vai vender muito. Aí você começa a investir na cesta. Para dia dos namorados, é cesta. Dia dos namorados não vende caixinha de acetato. Dia dos namorados é cesta. Tá? Agora, para o dia das mães, as caixinhas ainda funcionam sim. Eu ainda acredito que, principalmente para o dia das mães, as cestas ainda chamam mais atenção. Mas essa é a minha realidade. É a experiência que eu tenho. Você tem que ver o que você consegue fazer. Entende? Se você não consegue comprar cestas, faça a caixinha de acetato mesmo. Sem problema. Coloca um laço bem bonito, que também vai dar super certo. Entendeu? Ai, muitas mensagens falando que eu sou maravilhosa. Obrigada. Não tenho mais o cupom da GQT, gente. Não tenho. Muito triste. Ai, ai. Como me afilio na Amazon? Você pode digitar no Google. Afiliação Amazon. Daí vai aparecer o formulário. Assim. Ai, gente. Que sono que eu tô. E olha que o José do meu bem essa noite. Ó, ano passado eu vendi 70 cestas só no domingo. Então, não mexe em time que tá ganhando, gente. Camila, as minhas vendas deram um salto muito grande depois que comecei a trabalhar com cestas. Ai, que alegria. Que alegria. Gostaria de ver seus presentes já na sacola pro cliente. Se a sacola faz parte do presente, eu não personalizo as sacolas, tá? Por quê? Porque a embalagem já tá na cesta, já tá nos kits. Então, eu só coloco dentro da sacola e entrego pro cliente, tá? Oi, mercenaria Rabela. Não sei se vocês estão aí ainda, porque eu só vi agora. Porque tá tudo lá pra... Tô lendo os comentários aqui, gente. Vi sua cesta de barbante, criei as minhas e vendi bem natal. Gente, aquelas cestas são lindas, lindas, lindas. Eu queria ter tempo pra montar mais delas, porque elas ficam muito lindas também. Muito lindas. Aquela caixinha vinho, tem o link dela? Depois eu deixo nos stories, tá? Gente, ó, sobre presentes, né? Eu vou falar pra vocês quanto que eu vendi... Quais presentes que eu vendi essa semana. Não foi uma semana que eu vendi muitos presentes. Mas vendi presente, tá? Eu vendi um kitzinho de R$25,00 na caixinha de acetato. Vendi uma cestinha do Homem Sagaz. Uma cestinha que eu fiz do desodorante com o delcorporal. Pro Natal. Aí não saiu. Saiu na segunda. Vendi uma cesta do Crisca de R$35,00 que eu faço. Que antigamente eu tinha cesta de R$30,00. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar com cesta de R$30,00. Então eu trabalho com cesta de R$35,00. Vendi uma cesta do Pessegura. Na terça. O que mais? Na quarta eu vendi uma cesta do Crisca. Um presente do Mem que sobrou do Natal também. Que era o desodorante com uma caixa de sabonete. Saiu na quarta. Na quinta. Eu vendi uma cesta do Kayak Aventura. Super bonita. Que eu montei. E eu misturei. Eu coloquei. Uma miniatura do... Eu montei kit... Eu gravei vídeo pro canal desse kit. Inclusive vai sair essa semana, se eu não me engano. Que eu montei vários kits masculinos. Que eu tava sem kit masculino já. Então foi um... Uma miniatura do Kayak Aventura. Com um sabonete do Estorac. E um shampoo do Humor Paz. Então assim, misturei tudo no kit. Mas era tudo verde. Ficou lindo. Então eu vendi por R$80,00. Ah! Tem um outro vídeo que vai sair essa semana também. A gente tem muito vídeo pra sair. Eu tô com uns 20 vídeos já gravados, tá? Tem muito vídeo pra sair. Eu tinha um kit de karité da Eudora. Aqui. Desde o Natal de 2021. Eu não aguentava mais olhar pra aquele kit. Eu já tinha reformulado aquele kit. E ele não saía. Não vendia. Eu já tava... Assim... Eu não aguentava mais olhar pra aquele kit. Mais de um ano ele ali na minha estante. Eu falava... Cara, não acredito que esse kit não vai vender. Aí eu gravei um vídeo. Reformulando esse kit. Fiz algumas coisas diferentes. Ele ficou maravilhoso. E adivinha? Saiu no outro dia. Então, um dia depois que eu montei, ele saiu. Então, ele vendeu. E aí... Sabe aquele kit da Natura? Que tá R$54,90? Que vem o hidratante 200ml. Ou creme de mão e sabonete. Aquele kit tá perfeito pra comprar, desmembrar. Montar vários kits diferentes. E foi o que eu fiz. Eu peguei dois kits. Desmembrei. E eu já vendi todos os kits. Aí eu vendi um kit daquele. Na caixinha de acetato. Que é um, inclusive, que tá no... No... No feed. Uma caixinha vendi também. Aí eu peguei... Olha só o que eu fiz. Eu peguei... Ah, eu vou dar tudo... É... Eu vou dar tudo... Spoiler dos vídeos aqui, né? Mas enfim. Quem tá em live tem que ter benefícios, não é verdade? Então, vocês vão ter spoiler já dos vídeos. Eu peguei um kit... Aquele kit de R$54,90 da Natura. Que veio creme 200ml e creme de mão e sabonete. Creme de mão e sabonete. Montei um kit. E o kit de 200ml... É que eu não tenho foto aqui, senão eu vou mostrar pra vocês. Não deu nem tempo de tirar foto, porque ele já saiu. Ele ficou lindo. Eu vou montar muito dele pro dia das mães. Peguei o kit de 200ml, o hidratante. Coloquei numa caixinha de acetato. Com dois sabonetes ou três. Acho que foram três sabonetes da Jequiti. Vendi por R$50. A cliente amou. Amou. Vendi também, tá? Isso foi na quinta. Aí ontem eu vendi o kit da Magali. Que foi um que eu deixei no feed também. Que ficou tão bonitinho. Eu peguei o perfume da Magali. Com as pulseirinhas infantis. Sabe? É... Montei. Aí eu vendi um kit do Florata Rosé. Que tava parado aí há um tempão também. Aí vendi o kit da vovó. Que é o que eu mostrei no kit ontem. Vendi o kitzinho de Páscoa. De R$25. Que é um chaveirinho de coelho com duas trufas. Aí eu vendi... E aí no final do dia, eu vendi um kit do Essencial. O Essencial... É... De R$35 também que eu gravei pro canal. Então... Esses foram os presentes que eu vendi. Eu tô sem... Deixa eu pegar a minha coladora. Vamos ver quanto que eu vendi em presente. Essa semana. Pra vocês verem como que faz diferença nas vendas. Ai, ai, ai. Ó, gente. Eu tô com o meu uniforme já. Essa blusa vai virar meu uniforme, tá? Uma vez por semana. Com certeza eu vou usar essa blusa. Ó, então em presente essa semana... Eu anoto tudo no caderno. Depois eu passo pra planilha, tá? Porque no dia a dia... Vou aqui no caderno. E depois passo pra planilha. Eu acho mais fácil. Então eu vendi R$25. R$35. R$50. R$35. R$75. R$30. R$35. R$80. R$60. R$28. R$80. R$50. Ah, eu vendi o kit da Jiquiti também. Aquele de lavanda. Que ficou perfeito. Que eu tinha esquecido de falar. Tá anotado aqui. Aí R$40. R$138. R$65. R$110. R$35 do kit da Páscoa. R$35. Ó, então só essa semana... R$904 em presentes. R$904 em presentes. Obviamente vocês têm que acreditar no que eu tô falando. Porque eu não tenho como provar pra vocês, né? Então, assim... Vocês vão ter que confiar na minha palavra. É... R$904. R$904, tá? R$904 foi em presentes essa semana. Então, olha como faz a diferença. Se eu não trabalhasse com presente, eu teria perdido R$904 em vendas, tá? Média de lucratividade dos kits. Gente, depende. As cestas de R$35, eu tenho uma lucratividade menor. Porque, né? É R$35. Então, eu tenho aí uma média de 35% de lucro bruto. Agora, a da Cacau Show, eu tô tendo uma lucratividade excelente. Porque eu acrescentei nas pelúcias bastante. Um valor... Aumentei bastante o valor. Então, por exemplo, esse kit que eu vendi de R$25, eu tô lucrando aí numa média de 60%. 50% a 60%. É... Esses kits da Natura que eu desmembrei. Cara, eu tive uma lucratividade assim maravilhosa, maravilhosa. Por exemplo, esse de 50% que eu vendi da Natura. Deixa eu fazer uma média de lucro aqui pra vocês terem uma noção. É... Vezes 0.68 mais... 19, tá? 20 vezes 0.7 dividido por 5 mais 19. Mais R$2,80, mais R$2,80, mais R$2,50. Menos 50 dividido por 5. Ó, esse kit da Natura foi 40%. O do Kayak Aventura foi uma média aí de 40%, 50%. Então, desses R$900, vamos fazer uma média aí de 35%. Desses R$904 que eu vendi de presente essa semana... R$316 foi de lucro. Lucro, bruto, que entrou no meu bolso, entendeu? Então, gente... Trabalha com presente. Escuta a Tia Camila. Tia Camila não tá aqui à toa, entendeu? Tia Camila não tá aqui só pra te vender curso. Tia Camila tá aqui também pra te ajudar. Vende presente, gente. Vende presente, de verdade. Tá? Faz muita diferença. Muita, 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 muita diferença. Eu já falei isso um trilhão de vezes e eu vou falar todos os dias. Trabalhar com presente mudou o meu negócio, mudou a minha consultoria, mudou a forma como eu enxergo o meu negócio, mudou a forma como eu enxergo o meu trabalho hoje, sabe? Então... Faz muita diferença. Quanto que você vendeu sem ser de presente? Eu até somei ontem. Essa semana eu vendi muito bem, tá? Assim, vendi muito bem mesmo. Eu fiquei surpresa por ser uma meio final de mês, assim, né? Ó, segunda eu vendi R$293,20. Na terça eu vendi R$747,70. Quarta eu vendi R$777,90. Quinta eu vendi R$505,00. E ontem, assim, ontem foi um dia muito atípico. Eu vendi muito ontem. Muito, graças a Deus. Ontem eu vendi R$1.540,00. Ontem foi uma bênção, uma bênção. Assim, ó, ontem eu vendi presente. Aí duas clientes vieram retirar pedido da Avon. Um pedido da Avon de R$108,00 e outro pedido de R$340,00. Eu vendi muito perfume ontem. Vendi hidratante da Eudora. Vendi colônia da mamãe bebê. Ó, essa ontem foi um dia muito bom. Muito bom mesmo, assim. E aí hoje eu vendi um perfume da Natura de... Shampoo da Natura de R$20,00. Um coffee e um arbo pra aquele cliente que eu falei que veio comprar dois perfumes. Nossa, gente. É só essa semana, tá? Eu vendi R$4.209,80. É que deve estar invertido pra vocês, tá? Mas é que não é um R$5,00, não é um R$2,00. R$4.209,80. Tá? Graças a Deus. Nossa, até... Obrigada, senhor. Foi o que eu vendi essa semana. Essa semana foi uma semana muito boa. Como eu disse pra vocês, foi muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Mas, gente. Não foi de uma hora pra outra. Isso aqui não foi de uma hora pra outra, tá? Vai fazer quatro anos que eu tenho a loja. São... Já tem mais de quatro anos que eu sou consultora. Então... É... É um trabalho de formiguinha. Sabe? É um trabalho, assim, ó. De todos os dias ali. Sabe? Fazendo divulgação. Trabalhando. Trabalhando com presentes. É... Então, assim... Que bom. Não... Sabe aquilo que eu falo sempre? Não se compara. Às vezes você olha isso e você vendeu sem... Reais na sua semana. Mas... Não se compara. Cada pessoa tem uma realidade. Às vezes você tá começando agora. É... Dê tempo ao tempo. Sabe? Não se desespera. Não se desespera mesmo. De verdade, tá? No teu início, quem te inspirou a fazer os kits e trabalhar com presentes? A Bianca Campos e o Bruno de Paula. Eram eles que eu assistia. Quando eu comecei. Eu assistia muito a Bárbara também. Mas a Bárbara, ela nunca focou muito em presente, né? Era mais a questão administrativa. É... E o Bruno de Paula. Eram as pessoas que eu assistia no começo. Que me inspirou a trabalhar com presente. Quando você vende produtos, você vende a preço cheio? Duda? Depende. Boticário é preço cheio. Tá? Boticário é preço cheio. Mas, normalmente, as outras não. É... Eu trabalho com as minhas promoções, tá? Não é preço de bazar, mas é uma promoção que eu faço. Vendo um pouquinho mais barato que na revista. Depende do valor que eu paguei. Depende da promoção que eu paguei. Ah... O que mais, gente? O que mais? Tá. Agora vai uma dica aí. Pra vocês, tá? Presta atenção. Se você... Não tem loja. Tem gente que fala assim, Camila, eu não tenho loja. Como eu faço pra trabalhar com presente se eu não tenho loja? Você tem uma loja. Ela só não é física. A sua loja é virtual. Certo? Então, da mesma forma que eu tenho uma loja física e eu exponho os meus produtos e os meus presentes pra quem entrar na minha loja ver, você vai fazer a mesma coisa. Só que a sua loja, ela é virtual. Ela não é física. Então, você tem que expor os seus presentes na sua loja virtual. Você tem várias formas de utilizar essa loja virtual. Você pode usar o seu Instagram ou você pode usar o seu status do WhatsApp, né? Eu acho o Instagram muito mais eficiente do que o status do WhatsApp. Camila, então por que você não divulga no seu Instagram? Porque no meu Instagram da minha loja, 99% das pessoas que me seguem lá são consultoras. Então, não faz sentido eu me esforçar pra divulgar lá se quem me segue lá não vai comprar de mim. Então, hoje a minha divulgação é focada no WhatsApp, porque é lá que as minhas clientes estão. Então, você vai olhar qual que é o método mais eficiente pra você. Instagram ou WhatsApp? Onde você tem mais gente? Onde você tem mais cliente? E aí você vai focar onde você tem mais. Eu faria um Instagram... Eu faria não, utilizar o seu Instagram como uma vitrine, que é o que eu faço hoje. Meu Instagram é uma vitrine, extremamente desatualizada, mas enfim, meu WhatsApp está atualizado. E é lá que você vai expor os seus presentes. Então, você vai montar, vai tirar foto, vai filmar, vai gravar e vai deixar exposto na sua loja virtual, tá? Ai, Camila, eu não tenho espaço. Cara, tem uma coisa que você pode fazer que dá muito trabalho, mas você tem que pensar que, principalmente no começo, até as pessoas criarem o hábito de comprar presente com você, você vai ter muito trabalho mesmo. Vai trabalhar pra caramba, vai estar lá ralando até você conseguir, tá? Que é o quê? Você monta o presente, grava, tira foto e... Desmonta o presente. E guarda os produtos. E posta. A hora que o cliente quiser, você monta de novo. É uma forma de você montar, divulgar mais os seus presentes, principalmente se você não tem espaço pra guardar. Principalmente quem trabalha em casa, às vezes não tem um cômodo, né? É só pra marca. Trabalha na sala, trabalha no quarto, né? De uma forma assim, tudo apertada. E não tem espaço pra deixar os presentes montados. E presente, toma espaço. Principalmente sexta, né? Toma espaço. Então, faça isso. É trabalhoso? É trabalhoso, gente. Mas tudo que pra dar retorno, tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar mesmo. Então, monta o presente. Tira a foto. Grava. Grava um vídeo. Mostra os detalhes. Depois você desmonta. E guarda, tá? É uma forma de você conseguir. Gente, eu não trabalho com fiado, tá? Isso aqui é tudo venda à vista. E se você trabalha com fiado, você tá fazendo muito errado. Muito. Isso é uma coisa que eu falo assim, ó. Eu sempre falo, não existe certo ou errado. Existem formas de trabalhar. Mas isso pra mim é errado. Não tem cabimento ao vender fiado. Em 2023, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento você vender fiado, tá? Bianca, acabei de falar de você na live. Acabei de falar de você. Perguntaram quem que me inspirou no começo a montar presente. Eu falei, ah, é a Bianca. Bianca e o Bruno. Acabei de falar. Então, o bom da caixinha de acetato é que ela não ocupa muito espaço, né? Então dá pra montar bastante. O que eu fiz no Natal, do ano passado? Eu montei vários kits, deixei guardado em caixa da Natura mesmo os kits. E aí não ficava empoeirado, não pegava poeira, entendeu? Então é uma dica que você pode fazer também. Pega, tira foto, deixa guardado, e aí o cliente vai... Conforme o cliente for pedindo, né? Você vai... Vendendo, obviamente. Não, gente, o fiado não. Ai, o fiado não. Cara, o fiado acaba com o negócio de vocês, de verdade, gente. Vende fiado não. Avon. Cara, eu vendi Avon. Até o meio do ano passado eu investia muito. Só que assim, cara, Avon não tá legal, tá muito caro, tá muito caro as coisas da Avon, então não compensa. Olá. Oi, tudo bem? Joia. Não é? Obrigada. Obrigada. Mais coisa pro Dia das Mães, porque eu não sou obrigada a não montar kits lindos e maravilhosos. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra aquela... Olha eu aqui. Lembra aquela... aquela caixinha que eu comprei pro Dia das Mães? Dia das Mulheres? Que eu falei que foi maravilhoso, que deu muito certo, nananana. Então, comprei. Comprei pro Dia das Mães agora, tá? Olha isso que coisa linda. Olha isso que coisa mais linda. Ai. A minha ideia é montar lembrancinhas com essas caixinhas, mas também incrementar as cestas com elas. Às vezes colocar bombom dentro, né, e vender. Peraí. Vem super bem embalado. Eu comprei da mesma loja que eu comprei a do Dia das Mulheres. Ó. Feliz Dia das Mães. E eu comprei... Essa daqui também, ó. Mãe. E o M é um coração. Tá vendo que lindo? Aí, ó. Vem a caixinha. Ai. Peraí. Puta, vai dar um trabalho do senhor caramba. Mas, peraí. Vou montar uma. Eu não lembro quantos que eu comprei. Cinco de cada? Talvez. Acho que foram. Não, foi mais. Tem um monte de negócio aqui. Foi mais. Vou montar uma aqui com vocês pra vocês verem como é que é. Ela vem desmontada, mas ela é muito fácil de montar. Muito, muito, muito fácil de montar. Ó. Vem a base dela. Aí você coloca. É uma dessa. Outra dessa, sim. É só encaixar. É muito fácil. Eu gostei dessas caixinhas porque não precisa colar. Sabe? Porque aquela de colar... Ai. Que lá me dá uma agonia. Não cola direito. Ai, não. Agora, essa que é só encaixar... É muito prática. E... Vem a outra aqui também. Pera aí. Sem apoio não dá. Mas é só encaixar, gente. Ela é muito fácil. Eu vou deixar link nos stories depois, tá? E lá no grupo Telegram. Então, entrem no grupo Telegram. Tá bem legal. O pessoal lá tá maravilhoso. Não tá um grupo de comércio, tá? Não vai ser um grupo de comércio. Eu vou mandar os meus links. Até porque o grupo é meu. Então, assim. Eu vou mandar os meus links, sim. Mas eu tô pedindo pro pessoal não ficar mandando link. Porque, assim, gente. Uma coisa é uma pessoa mandar o link. Outra coisa são... Já tem duas mil pessoas no grupo. Outra coisa são duas mil pessoas mandando o grupo. Mandando o link. Não dá. E o grupo ia ficar chato. Ia ficar inviável. Nem eu ia participar do grupo, né? Então, não tá um grupo de comércio. Tá um grupo super legal. Entre lá, tá? Aí, gente. Olha a caixinha que linda. Muito fácil de montar, como vocês viram. E aí, ó. Você coloca esse aqui, ó. O mãe. Tá vendo? Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Você cola com cola de silicone, eu colei. Eu não tenho nenhuma aqui. Ah, tem uma aqui. Peraí, eu vou colar. O grupo tem link nos stores, gente. Tá? A última vez que eu olhei, estava com 2.200 pessoas. Falei, senhor. Esse povo é tudo doido. Ó, cola de silicone. Não precisa ser cola quente. Se você tiver cola quente, você usa, óbvio, né? Eu não tenho. Quer dizer, eu até tenho, gente. Mas eu detesto usar cola quente. Aí, eu uso cola de silicone mesmo. Que lindo. Aqui ficou com um pouquinho de cola. Deixa eu tirar o excesso. Ficou aquela cola aparecendo, sabe? Daí eu não gosto muito, não. Ó, que linda. Aí, você pode... O que eu fiz no Dia das Mulheres, que eu comprei essa caixinha? Eu coloquei um sabonete dentro e amarrei com um laço. Ficou muito bonito. Muito bonito. É... Dá pra colocar bombom e colocar nas cestas. Ai, fica linda. Ó. Quantas... Ah, depois eu deixo o link pra vocês. Mas olha que linda. Bem legal, né? Então, mais uma ideia pro Dia das Mamães. Gente... Essa loja é muito legal. Muito legal mesmo. Chama... Menina Delicada MDF. Mas eu deixo o link pra vocês nos stories, tá? Gente... Tá na hora de eu ir embora. Ó... Eu sei. Mas, né? Tudo que é bom dura pouco, gente. Não, mas o quê? Faz uma hora já que eu tô em live, né? Preciso trabalhar, né? Preciso trabalhar também. Queria só ficar conversando? Queria. Mas não dá pra vocês trabalhar. Tenho que gravar pelo menos um vídeo ainda hoje. Pro YouTube, pra seguir o meu cronograma. Tenho que responder cliente. Já umas duas vezes o cliente já me mandou mensagem, ó. E eu tô aqui papiando. Tinha que o quê? Tinha que estar respondendo cliente, né? Não dá pra ficar conversando o tempo todo. Preciso responder as clientes. Mas... Eu vou ver se amanhã... Amanhã... Não, amanhã eu tenho compromisso. Não dá. Segundo eu abro outro live, tá? Vou tentar abrir mais live. Eu sei que vocês amam. Eu amo também abrir live. Eu só não abro mais porque... Na loja é ruim, sabe? Porque aí chega cliente, aí tem que dar pausa, enfim. Mas vamos ver se a gente consegue conversar mais aí durante a semana, tá? A live vai ficar salva depois lá no YouTube pra ficar mais fácil de vocês assistirem. E eu ganhar um dinheirinho também. Porque eu não sou boba, né, gente? Então a coisa que eu não sou é boba. Mas muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Adoro prosear, bater papo, conversar. Muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau.